Eu não tenho... Beleza Nice, nice Fala aí pessoal daqui que eu falo do Google Estarei mais um vídeo para vocês e bem galera No vídeo hoje eu vou estar trazendo mais uma partida de League of Legends E bem Eu vou estar aqui de Kha'Zix na Diogo, beleza? Eu vou estar trazendo a Gameplay Explicativo com ele E bem, as vezes eu utilizei para o Kha'Zix Nessa partida vou estar aparecendo aí na tela Agora para vocês, beleza? E claro, logo de início eu já peço para você Se inscrever no canal que isso ajuda bastante O canal crescer e também dessa forma Você se inscrevendo, ativando o sininho Você recebe todos os vídeos que saíram aqui no canal Beleza? Com Gameplays Explicativas como essa Então vamos Bem, nessa Game... Eita Pega Teve uma galera aqui já Nessa Gameplay Eu não vou comentar muito a respeito De como jogar com Kha'Zix Então quem quiser Então quem quiser Ver uma Gameplay Sobre como jogar com o personagem Com o Kha'Zix Eu vou deixar aí no card, beleza? Deixar aí no card para vocês Eu vou de invade Eu vou de invade nela na real Beleza, pegamos o sapão também Uh, quase que deu para sair meu Kha'Zix Tá A Queen está em menor número ali Ela flashou Ele está sem flash, dá para tentar o dive Meu Tá, a Diana chegou aqui, eu só morro Tô morto Tô morto não Pensei que eu tava morto Porque eu pensei que ela ia conseguir resetar os dois ex Mas ela não conseguiu Tô morto Nice, nice, nice Nice Tpzão aí do Gnar Eu não tenho Tpzão aí do Gnar Tpzão aí do Gnar Tpzão aí do Gnar Beleza, nice, nice Tpzão aí do Gnar Pegou Double Kill ali, não entendi nada E eu peguei um Double Kick também Dale, é isso Double Kill não né? Ah, foi Double Kill E ele matou ali também Dale, é muito bom Caramba Beleza Eu tava sem o meu E para pular a parede Infelizmente Nossa Aqui a gente já vem sedenta em cima desse Ryze Eu não tenho muito o que dizer né? O Ryzezão vacilou Ele foi e voltou, foi e voltou Ele já tava safe debaixo da torre Mas ele quis comprar ainda Troca Vamos ver se ela vem Acho que não né? Não A gente tem muito dó Mas ela também né? Apesar de tudo Enfim Vou fazer carregar linhas É isto Feito Acho que vou de Mobility Eu faço antes de CDR Eu acho que esse CDR vai ser da hora também Porque a gente já tá de Dractar Dractar já dá aquele CDR legal né? De passivo mítico Acho que vai ser da hora Vai ser uma interação da hora A gente tem ali nossa ultimate toda hora Nossas habilidades né? Toda hora Vai ser interessante Olha lá Engajaram em cima do Gnar Ah é Tá morto Ele nem tinha o Mega Gnar pra virar a troca Acho que virar não né? Mas pelo menos ele sai viva Vamos ver Vamos ver se tem visão aqui Nada Dá pra fazer isso daqui rápido É isso A gente é o Kha'Zix né? A gente só derrete esse dragão aqui Dragãozinho da montanha Heróis Tá Tive que fechar Senão eu ia tomar a bolha na boca De um Anami ali ainda Não boto fé Madiano ok Mas O Anami Eu não tava esperando Enfim Tinha as duas né? No caso Tinha apenas essas duas lá Tá cara Esse Lúcio tá Tá bem avançado né? Tá bem Bem avançado Eita Semana Eu não sei porque Que o isolado Não aplicou nele Sendo que ele tá Sozinho na lane Pô Não entendi não Sei lá É meio esquisito isso aí Não sei porque o isolado não aplicou nele Enfim A Diana tá fazendo as galinhas Não tem red, ela deve ter feito as pedras né? Fez, beleza. Vamos ver quem aparece aqui ou se vai aparecer alguém aqui. Vamos ver. Vim tá lá no top e o Luciano tá no mid, o único que pode aparecer aqui é o Victor, eu acho. No máximo né? Eu sei. Vamos ver se a gente consegue pegar esse Luciano aqui dando bobeira. Beleza, conseguimos. É isso moleque. Só os pick up. Nossa, ela tá muito. Tá com muita vontade de matar esse Luciano aqui. Vários aí, mas ela que vai morrer. Ahaha, dá ali. Aí a gente tá muito grande, cê louco. É, não tem nada pra farmar. Ou tem? Tem sapo, beleza. É a Diana né? Ela costuma farmar tudo mesmo. O forte dela é o farm também né? Então... Tá bom. Pensei que a Queen ia avançar ali. Mas não foi o caso não. Vou dar B aqui mesmo. Vai adiantar a nossa coletora. E é isso. Conseguir pro meu red, fazer o red e já vamos caçar aí pra fazer mais um gancho. Nossa, velho. É muito tiro do Luciano, cara. Cê é louco. All Rise do TP. Vamos ver se eu chego a tempo de fazer o álbum. Beleza. 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 É isso, mano. Tranquilinho. Como eu falei né? A comp deles é bem papel. A gente consegue deletar literalmente todo mundo. Sem... Sem dificuldade. Pra onde que ela seguiu? Ela subiu, ok. 30 segundos pra minha ult. Ela já deve ter ult. Eu não sei se eu ganho. Sinceramente eu não sei. Ah, fui counterado. É. Eu não ganho. Presa da serpente é uma boa pra esse jogo? Acho que é né? É uma boa, é uma boa. Deixa eu ver. São os dois itens necessários pra fechar ela. Vou fechar. Porque a Diana ganha escudo no W. A Queen no arco escudo. Enfim. A Diana tá no jogo, hein? Tá no jogo... Tá no jogo 100%. Quer jogo, quer jogo. Ué! Ué! Aí se matou de propósito, será? Eu acho que sim, hein? Já tá trolando já, Lúcia. Beleza. Pegar um ponto no W agora e seguir pro Dry. Ah, a Diana já vai nascer. Ah, a Diana escala muito em cima da gente, né? Infelizmente. Tem muito o que fazer, não. Eu não sei que a gente pegue ela no pick-off, que ela nem perceba aonde a gente tá. Aí dá bom. Tá bom. Com vários a gente só derrete esse dragão aqui. Feito. Vou pegar agora o Blue, hein? É isso. Feito. Nossa. Adeus. Apenas. Não adianta aí. Ih, tá morta, né? Tá morta 100%. Nem clicou. Tá. A gente vai ter em vez de aqui na Diana. Eu acho que é o melhor se fazer. No momento. E tão puxando forte lá no top, hein? Tô dando aquela puxada lá no top. Eu acho que o Rise segura, mas eles levam a torre lá. A T2. Né? Eles não tão com muito dano ainda. Que bom. Que bom. Fazer a pressão aqui no bot, hein? Tô querendo saber muito não. É isso, eu vou levar a torre. É o Kha'Zix Split Push. Você nunca viu, né? Kha'Zix Split Push. Só aqui mesmo. Nossa, vi dia na Queen. Tá, o Vario já voltou base. Tá bem safe. Nossa, T2 dá muito gold na cara. Isso é louco. 550 de gold. Isso é louco. É mais que um abate. Um abate que não esteja neutralizado, né? FF, rapaziada. É isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Valeu. Falou.